Gente, estou aqui com o Douglas Douglas, tu vai fazer o que? Vai me deixar loiríssimo, né? Deixa morena! Deixa morena! Nossa, que improviso isso aqui, porque eu estou esperando um loiro Na verdade eu queria ficar ruiva, sabia? Sério? Sério, mas eu... Agora a gente vai fazer agora Não, calma, agora não, depois a gente tenta isso, essa mudança Será que a galera gosta? Eu não sei, mas o que é que tu acha? Será que eu ficaria bem ruiva? Acho que não, né? Na próxima a gente deixa ruiva Pronto, na próxima ruiva Se apresenta aí, Douglas Oi pessoal, eu sou o Douglas Prazer estar aqui fazendo o cabelo da Cami A gente está onde? A gente está no W do Guatemi Do Guatemi, da Faria Lima E você atende aonde mais? Na Faria Lima e em Alphaville Fechou, e aí ele vai me deixar loiríssima agora E na próxima ruivíssima Fechou? Você vai aceitar Eu também duvido Então vamos lá Pessoal, o cabelo da Cami Vamos deixar ela loira Bora lá Minha cabeça De novo A gente está no W do Guatemi A gente está no W do Guatemi Aqui, ó Todo duro Dá um oi, né? Opa! Eu aqui, ó Parabéns! O meu Insta é Mila Cabral Mas é com dois L's e dois L's Calma, pera aí É Mila com dois L's no Mila e dois L's no Cabral Só estou com medo de molhar a sobrancelha Porque eu fiz micro Aí está, tipo, cicatrizando aí Não, mas eu seguro lá Vai ficar segura, né? Aqui, aqui, senão eu prejudico ele também Aí eu tenho seguro pra você e pra ele Obrigada E eu quero entender o cabelo, já Ah, já estou gravando Mas dá pra ver, ó Ficou bem mexado mesmo, né? Desculpa Alô? Alô Nossa, eu não aguentava mais a raiz escura Até que você deixou uma raiz bem comprida, né? Bastante! Estava deixando respirar Agora não aguento mais Tem uma hora que... Chega no limite Chega no limite E eu estava falando pro Douglas que eu queria ficar ruiva Sério? Só que eu tenho muito... Meu sonho, assim Meu sonho Só que eu tenho muito... Não, mas falam que ruivo dá mais trabalho ainda Do que... Porque, né? Desbota muito rápido Exato Ainda mais quando você já é doida Então, menina Eu fiquei com medo Como eu tenho um evento sábado Falei, não, não vou Chegar ruiva do nada, não Gente, olha só Já estava com saudade Da raiz loirinha Jurava que o canalizante era ali agora Estou esquecido os passos Estava de baixo Mas você colocou alguma coisa de hidratante aqui, não? Hã? Hidratante? Não É, de hidratação, né? Aquele produto que eu te falei Ah, por isso que ele também fica mais, né? Por quê? Assim, porque... Fica gostoso, né? Seu cabelo não é seco Não, então eu tenho seu cabelo do início ao fim Do início ao fim eu vou tratar Arrasou, né? Arrasou Tá parecendo que eu usei uma máscara de hidratação E eu acabei de pintar Descolorindo Bora? Três dedos Três dedos atrás E por que tu sorriu? É muito, é Mas teus três dedos são o quê? Bom, mas, né? Ah, olha como é o três dedos Não, meu filho, é isso É um pau Para, né? Eu acho que tá ficando cada vez mais curto Já acabou Já E eu olhando de todos os ângulos Ficou bem curto Eeey Douglas, e agora? Tratar esse cabelo Que é sempre importante tratar Quanto tempo, assim, tu recomenda Para quem tem cabelo, assim, loiro Para quem tem platinado, assim, semanalmente Semanalmente? Mas é o quê? Reconstrução E um tratamento para repor do pídeo Tá Aí a gente vai Você vai vindo aqui E a gente vai vendo como tá a saúde do seu cabelo Amei! Muito obrigada Meninas, eu vou deixar o contato dele aqui, tá? Procura ele Fala que veio através de mim aqui Que, ó Top É nóis Beijo, obrigada Gente Eu tava fazendo foto Olha a mulher, liberou, tá? Ah, é tão legal Gente, olha aquilo ali As pessoas trabalhando Vê se vocês conseguem ver Peraí, eu vou virar Olha só porque que eu amo o Google As pessoas trabalhando ali, ó Tipo nos puffzinho aí de boa Olhando pra rua Nossa senhora Que tranquilidade, hein? Agora eu vou pra uma reunião no YouTube Muitas de vocês me pedem mais vlogs assim E eu sinto falta de fazer Mais conteúdo de vlog Eu amo E agora eu vou pro YouTube Não sei o que eu tô fazendo aqui A mulher só olhando pra mim Porque eu só sei gravando, né? Maravilhoso Nossa, eu amo São Paulo Acabou de acabar a minha reunião aqui no Google E ao invés de pegar chocolate Milhões de coisas Nenelé Eu balançando o cabelo Aí eu peguei o quê? Uma maçã Menina Não, sério Mereço aplausos Por favor, edição Aplausos Obrigada, obrigada, obrigada Não, isso aqui é inédito, né? Nossa senhora Tô chocada Que eu saí com a maçã do Google Tchau, Google Até breve Breve, breve, breve Cheguei em casa Maçã Ava boa Tô muito loira, né? Seu jovem ficou muito loira Sabe o que eu amei? Que a raiz ficou bem natural Cheguei em casa aqui, gente Eu tô gravando isso tudo do celular Porque eu inventei de gravar assim do nada Me deu vontade, então eu gravo Eita Fui pegar a caixa Tem uma caixa e outra sacola aqui, ó Da Quentes Berenice Eita Vou levar do Abril e eu aqui, batendo papo Ai, gente, peraí Gente, ele cortou bem o cabelo Olha só Tá acima do peito aqui, ó Tipo, tava no bico Na frente tá maior E a frente tá mais curto Eu gostei Ficou o comprimento que eu gosto Assim, nem muito curto Nem muito longo Cheguei Agora só eu ver Lateiro de cachorro Falei? Mãe, meu amor O que é isso? Você tá me atacando, cachorro? O que é isso? Você tá com raiva porque eu demorei, é? Você tá com raiva? O que é isso? Tá querendo aparecer, é? No vlog Oiê Ela vai pegar brinquedo Bom dia, gente Vou aqui tirar uma foto do batom Sorvete de açaí Já queria aproveitar e informar pra vocês Que inaugurou o primeiro quiosque da T-Blogs Eu vou deixar aqui Acho que é São Bernardo São Bernardo Plaza Vou deixar aqui o endereço do shopping Então vende produtos Tem todos os produtos, né? Todos os batons que eu já lancei Vocês encontram lá Então é legal porque não paga frete, né? Vai lá e compra, menina Tem de todas as meninas também Todas as coleções E agora eu vou tirar aqui uma foto Pra tentar fazer um ângulo legal Do sorvete de açaí Que foi um dos mais vendidos De todos que eu lancei Olha só esse batom Tô muito apaixonada por ele, gente Fala sério Pelo amor de Deus É muito maravilhoso E tipo, fica bem veludo na boca, sabe? Ai, vou tirar uma sorte com ele agora Pra quem tem curiosidade Como é o Beco do Batman Tipo, são várias ruazinhas assim E aí, ó Vários grafites aqui Muitos artistas, minha gente E aí a galera, ó Faz as poses, minha filha Pra as redes sociais Muito incrível Aqui tem muito fotógrafo Pra fazer ensaio Porque é bem legal, né? Tem várias opções Olha É massa Olha o doido com minha bolsa Olha ali, ó Vamos Eu fui tirar o batom pra comer, gente Menina, negócio Gruda, gruda, gruda Passei água Passei demaquilante Ainda tem um, né? Minha boca tá esfolada E eu tava olhando aqui o cabelo Na luz natural Ficou bem lourão E o corte eu amei, gente Deu pra ver aí, ó Que tipo, ele fez Um pouquinho mais curto Quer dizer, mais longo na frente Meio que uma ponta, né? Que eu tenho que deixar crescer Pra ele ficar mais pesado Mais cheio E atrás tá um pouquinho mais curto Eu amei demais Demais, demais mesmo Oi, quem? Quem tá me chamando? O que foi, meu amor? A gente já foi tirar foto Já foi resolver as coisas Que tinha pra resolver Agora, deixa eu sentar aqui Pra dar atenção Ai, tô ficando velha, menina Que ainda tô ficando velha, Ken Me dá a tua energia Me dá a tua energia Tu me dá Vem aqui Vem Ei, peraí, calma Olha como ela fica Calma Toma aqui, ó Ó Me dá Vem cá, K Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E minha sobrancelha, ó Tá descascando, descascando Tô dando pra terminar logo Esse descascamento todo E eu ver o resultado Saber onde eu vou precisar Fazer retoque Onde eu não vou Né? E é isso Um beijo A cara fica apagada, né? Sem batom Credo Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau